Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte, como é que funciona o Viagra? O Viagra é o nome comercial de uma substância que se chama sildenafila. É o sildenafila, é o Viagra, é o azulzinho, é o pramil, né? Todos esses nomes remetem ao nome genérico, que é o sildenafil. Então, a sildenafil ou sildenafila foi criado, por acaso, há cerca de 20 anos, né? Nós estamos em 2018 e aconteceu o seguinte, homens estavam tendo ereções, estavam relatando, reportando ereções para um medicamento que eles estavam tomando, para um problema pulmonar. Então, a paciente tinha um problema pulmonar, estava tomando sildenafil, estava dando uma ereção. Então, foram investigar esse medicamento e viu que esse sildenafil, ele atua numa substância chamada fosfodiesterase 5. Ele, na realidade, inibe a fosfodiesterase 5. Vamos entender. A fosfodiesterase 5 inibe a ereção e o sildenafil inibe a fosfodiesterase 5. Então, o sildenafil nada mais é que um inibidor da fosfodiesterase 5. Sendo ainda mais claro, ele inativa algo que atrapalha a ereção, algo que inibe a ereção. Então, negativo com o negativo, dá positivo. Então, acaba que o sildenafil promove a ereção. E como promove essa ereção? Promovendo um melhor aporte do fluxo de sangue para dentro dos corpos cavernosos do pênis. Esse sangue para o corpo cavernoso é o responsável pela presença da ereção. É sabido que demora uma hora para o sildenafil agir após a sua ingestão. Essa ingestão é um pouco diminuída quando se toma junto com alimentos ou bebida alcoólica. E age por seis horas. Então, durante seis horas, o paciente poderá ter relações sexuais. Porém, esse paciente precisa ter o estímulo, porque é uma ereção que não ocorre caso o paciente não tenha estímulo da parte sexual. Enfim, esse é um medicamento que é prescrito pelos médicos e tem riscos, como todos os outros medicamentos. Agora, o sildenafil tem o risco do seguinte. Você não pode usar o sildenafil junto com medicamentos que atuam no nitrato, que seria isordio, monocordio e sustrate. Isordio, monocordio e sustrate são medicamentos que atuam diminuindo a pressão. E que, com o uso junto com a sildenafila, poderia causar o AVC isquêmico. Então, não tendo efeitos cardíacos.